O que é que tenho no telemóvel? Pode fazer? Quer dizer o que? Não. Não? Há muita dica este. Espera... Isto aqui. Silvrou-me. Então foi. Exatamente. Queres este? Calma que eu preciso de olhar para a fotografia. Pode fazer? Vê lá qual é que tu queres. Vamos começar do início. Não, este é Paz. Ok, um arco-íris pode ser. Não, mas não quero. Este é Meninas. Unicone. Um cão. Não, quero este. Batulha a pata. Não, não quero. Eu quero só... Não, não quero. Queres um ancho? Eu também quero este. Vão ser iguais? Vão ser os dois da mesma coisa? Sim. E abrir a boca. Então olha, de que cor é que eu vou precisar agora? Verde. Qual é? Este e este. Queres qual? Este. Este aqui. Este aqui é igual a este. Este aqui é mais clarinho, olha. Ai, o drama! Antes da minha mãe ir embora. Tiras tudo aqui. Exatamente. Para fazer a esclada assim aqui. Está bem. Doutor Potri. Calma. Calma, não te podes a rir. Um grande amigo. Estás um grande amigo. Estão. Estás um grande amigo. Estás. Estás um grande amigo de alguém. Então, eles são arquiteto. Já falámos sobre isso. Tá um grande amigo. Vou querer o escuro. Vais querer o verde escuro! Combinado! não é o meu para ver a tua sim para ver a tua para ver a tua não fizeste nunca na tua vida real nunca na minha vida nunca na minha vida onde? aqui coça ai meu deus pronto é vocês andaram a correr agora estão com calor ora tira mesmo agora eu disse assim aos meus pais para que serve aquilo que está uma bola e depois um é aquilo que estou dormindo